Tudo bom, meu filho? Tudo bom, tudo bom. Isso aí, vamos que vamos. Vamos que tá acabando. Chegando mais gente aí. Maria Eduarda, bom dia. Pedro, bom dia. O pessoal vai chegando, devagarinho vão chegando. Devagarinho vamos chegando. Esperar, tá galera, só mais uns três minutinhos. Até que todos entrem. Galera, vocês que já, Rafael chegando aí também. Stephanie, bom dia pra vocês. Pessoal, vocês que já estão aí na plataforma. Tudo bom, meu filho? Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo, Stephanie também, mais uma vez. Nós paramos na semana passada, se eu não me engano, na página 376. Um exercício. Não sei se eu cheguei a passar, mas passei sim. Só que não deu tempo de corrigir. Tayana chegando também, bom dia. Caetano também presente na sala, bom dia. Então, assim, página 376, tá? Pra que a gente possa corrigir. Tá bom. Eu acho que a gente não corrigiu não, né? Entendi, Caetano. Ou corrigimos a página 376? Acho que corrigimos, né? Não, não corrigimos por inteira. Ah, tá. A número 5 foi corrigida? Foi sim. Ah, então beleza. Então, eu tava nessa dúvida. Ficou faltando a 6, né? Tranquilo. Obrigado, tá? Valeu. Então, pessoal, página 376 aí, só a número 6, Letícia, também chegando, bom dia. Só a número 6. E aí, vamos corrigir. E vamos para o capítulo novo. Oi, Caetano. Você passou só livro? Oi, Caetano, desculpa, não te ouvi, filho. No sábado você passou só livro? Foi, foi livro. É porque tem alguns colegas que não estavam na sala, né? Mas foi só livro, foi o mesmo esquema de sempre. Eu passei, fechei, né? Esse assunto que fala do Ártico. Passei o exercício pra vocês. Página 375, 376. Aí corrigimos, né? A 375. A número 5 da 376 ficou faltando só o número 6. Eu até dei uma segurada. Eu não pisei muito no acelerador. A galera que tá chegando aí, Natan, que é, Emily, bom dia. Porque, justamente porque, como não tinha muita gente na sala no sábado, assim, tinha até falta de muitos de vocês, mas, não, não. Aí eu dei uma segurada um pouco. Dei o conteúdo que tinha que dar, mas não avancei justamente porque tinha uma quantidade reduzida, né? Mas foi isso. Aí depois, então, o que acontece? O pessoal que não tá com... Então, assim, tenta fazer o exercício da página 375, tá? Tenta aí. Eu vou corrigir o que ficou faltando. Depois, havendo tempo, não precisa ser hoje, pode ser na próxima aula também, a gente vai estar fazendo uma revisãozinha aqui também, antes de ir em prova, coisa e tal. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês tirem, tá? Ao longo aí das aulas. Tá bom? Mas foi isso, tá, Caetano? Foi lio, foi o mesmo esquema de sempre. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, bom dia mais uma vez pra todos aí que estão na sala. Eu vou corrigir o número 6, que ficou faltando do exercício que eu passei na semana passada. Então, nós concluímos o assunto que tá falando do Ártico, né? E a número 6 tem aí... Leio o texto para realizar as atividades propostas. Então, é um texto, pequeno, né? Dois parágrafos. Tem assim, população de ursos polares diminui com o degelo do Ártico. Diz o estudo, o Iago chegando aí também, bom dia. O que que acontece? Os ursos polares, que são animais que vivem na região do Ártico, eles precisam estar circulando, né? Para encontrar os seus alimentos. Então, com o degelo, as áreas para onde esses animais possam se deslocar, vem diminuindo automaticamente. Isso dificulta o encontro de alimento por esses animais. Então, esses animais estão tendo muita dificuldade de encontrar alimento se automaticamente muitos estão morrendo, estão adoecendo, enfim. E isso está fazendo com que a população desses animais diminua, levando até esses animais a correr de extinção. Você vê que a situação lá, que, assim, algumas áreas do Ártico, você tem pessoas vivendo, né? A gente viu isso. E o que tem acontecido, os especialistas, quem estuda o comportamento desses animais nos últimos anos, têm observado que esses animais, eles estão se aproximando das áreas onde as pessoas vivem, justamente por quê? Porque eles não estão encontrando o seu alimento nas áreas onde eles encontravam anteriormente. Então, isso acontece no mundo inteiro, né? Hoje em dia, as pessoas, elas estão se aproximando, tomando conta, né? Das áreas onde determinados animais vivem. Aqui no Brasil, o trimestre, a gente tem notícia aí de animais silvestres que são encontrados, né? Na casa das pessoas. Pô, já tivemos casas aí de cobra, então, aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas mais encontram dentro de suas casas aí, dependendo do local onde vivam, cobra. Mas nós tivemos casas aí de onça invadindo a casa das pessoas, enfim, outros animais. E no caso lá do pessoal do Ártico, é o urso polar. E, assim, não é para atacar as pessoas, mas o bicho, ele vai atrás de alimento. Então, ele está percorrendo as áreas em busca do que ele necessita. E, muitas vezes, ele acaba nessa busca pelo alimento, indo parar nas áreas onde as pessoas vivem. Isso não é algo normal, mas, infelizmente, tem acontecido. Mas, independente dessa aproximação desses animais com as áreas onde vivem as pessoas, dois, o fato é que a quantidade está diminuindo, tá? Então, o que nós temos aí? Letra A. Explique o assunto principal da notícia. Então, lendo essa notícia aqui, né? O que a gente conclui é que o aquecimento global está diminuindo as áreas de calota polar e, automaticamente, isso está afetando a sobrevivência dessa espécie, da espécie de ursos polares. Vocês podiam colocar com as palavras de vocês, tá? Mas vocês tinham que estar dando ênfase a essa questão. O aquecimento global está levando à diminuição das áreas de gelo, né? Das calotas polares no Ártico. E isso está contribuindo para a diminuição da quantidade de ursos polares. Tá bom? Alguém não entendeu essa questão? Alguém quer fazer alguma observação, alguma colocação? Tranquilo para todo mundo, né? Ou não? Fiquem à vontade. Pode prosseguir. Tranquilo, Rihanna? Tranquilo. Letícia também tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, então, Carlos. Beleza. Beleza. Vamos lá. Letra B. Letra B. O urso polar é uma espécie que vive na região do Ártico e a base de sua alimentação são as focas, por causa da alta concentração de gordura desses animais. Iago, estou na página 376, tá, meu filho? Estou corrigindo o exercício, terminando a correção. Tá? 376, estou indo para a letra B. Então, continuando aqui na letra B, tá? Por que os ursos encontram dificuldade para caçar as focas? Então, assim, as focas são animais bonitinhos, fofinhos, e os ursos adoram as focas, tá? Porque a foca é um animal que tem realmente uma... Não sei se vocês já viram, né, Letícia? Eu já vi algumas vezes. Nesse net de gordura. Esses animais que vivem no Ártico, eles têm essa característica dessa capa de gordura justamente para mantê-los aquecidos, né? Eles não terem problemas com as baixas temperaturas. E o urso come esses animais e ele acumula essa gordura, porque nem em todo o período do ano ele vai encontrar esse alimento com tanta disponibilidade. Então, ele tem que se alimentar ao máximo, aquele negócio de você acumular a gordura, porque depois que ele vai ter que passar por um período, isso aí realmente é algo que já acontecer, natural, independente da questão do degelo, que ele fica sem o alimento. Então, essa gordura que ele acumula no período que ele se alimenta mais, é que vai dar energia para ele, vai dar suporte para que ele aguente um período aí que ele vai ter dificuldade para encontrar alimento. Só que o que está acontecendo hoje? Ele não está nem conseguindo encontrar as focas, porque como as áreas de gelo estão diminuindo, ele não consegue circular. Então, muitas vezes ele acaba ficando ilhado. E no desespero, muitos deles, eles até conseguem nadar, né? Muitos deles se lançam ao mar, tentando ir de um bloco de gelo para outro. Só que, às vezes, o animal está muito cansado. Está fraco, ele acaba não conseguindo chegar ao determinado bloco e ele retorna para o seu bloco de origem, morre de fome, ou então ele acaba morrendo até afogado, que ele não consegue ter energia suficiente para chegar aonde ele quer. Porque a distância entre os blocos está aumentando muito. Então, isso aí é muito complicado. Quando ele está com muita energia, ele consegue até pegar esse bicho dentro d'água, né? A foca. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. Então, aqui, você tem essa questão... Ele pergunta por que os ursos encontram dificuldade para caçar as focas. Vocês tinham que colocar isso devido à diminuição das áreas de gelo. Ou seja, o urso não está conseguindo circular, como circulava no passado, pela região do Ártico, e está tendo essa dificuldade. E água, eu botei... É, e água, pode ser. Ou seja, as mudanças climáticas, pode ser também que a resposta está certa. Pode deixar assim. As mudanças climáticas estão afetando o seu habitat, né? Ou seja, é o que eu estou falando aqui. Como você está tendo uma diminuição das áreas de gelo, você está tendo uma mudança no habitat natural desses animais. Está certo? Você pode deixar desse jeito aí. Está bom, meu filho? Não tem problema, não. Alguém não entendeu essa letra B? Alguém está com dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Posso ir para a letra C, então? Gente, se manifestem. Bora, show. O Iago se manifestou. Bora, então. Vamos lá. Letra C. Que outras consequências podem ser verificadas na região polar do Ártico, em razão, do processo de aquecimento global? Além disso, o que você tem observado? Você tem... As pessoas têm observado muito naquela região um número crescente de icebergs, aqueles blocos de gelos gigantescos, né? E é muito interessante que, muitas vezes, quando você vê um iceberg, ele já é enorme na parte que fica fora da água, né? Mas, muitas vezes, a parte que fica embaixo da água é maior ainda. Então, isso tem acontecido. Esses gigantescos blocos de gelo, claro que tem alguns que não são muito grandes, mas alguns são bem grandes. Eles ficam à deriva. E isso daí pode colocar em risco embarcações. Por incrível que pareça, essas embarcações podem se chocar com esses icebergs. Claro que hoje é mais difícil isso acontecer, porque os navios que circulam por aquela região são navios muito modernos, são equipados com sonares, radares de última geração. Então, isso aí facilita a detecção de icebergs a uma longa distância. Diferente do que acontecia na época do Titanic, que o cara tinha que estar olhando mesmo, né? Se tinha lá um iceberg próximo ou não. Enfim, hoje em dia, para acontecer um acidente com um bloco de estigilo, não é impossível, tá? Pode acontecer. De repente, o cara tirou uma soneta, não presteu atenção lá no sonar, e aí vai dar. Nossa, moleque. É, pois é. Deu um cochilinho lá, depois do almoço. Não, ali, você sofreu outro dia, você não dorme nem a pau. Não dorme direito. Não é? E aí acontece, cara. Aí pode acontecer. Mas, é mais difícil. Mas, o que chama a atenção é a quantidade. Porque icebergs sempre teve, sempre aconteceu de hoje, a presença desses blocos de gelo. Mas, a quantidade e o tamanho deles, hoje, é o que vem chamando a atenção, né? E isso, com certeza, é uma consequência desse aquecimento acima do normal. Então, nós podemos colocar isso. Essa diminuição, esse aumento, né? Essa outra consequência, seria esse aumento do número de icebergs. E, é claro, gente, sem dúvida nenhuma, nós não podemos esquecer da questão da elevação do nível dos oceanos. E, sem dúvida nenhuma, é aquela consequência de impacto global, né? Então, o derretimento das geleiras significa o aumento dos oceanos. E aí, não é algo que vai afetar só a região ali do Ártico. Vai afetar áreas no mundo inteiro, tá bom? Assim como tinha acontecido na Antártida, né? Então, você tem duas áreas de gelo, permanentemente, que estão tendo aí o seu derretimento acelerado, né? Estão com uma velocidade muito elevada. Então, a gente não pode esquecer também de mencionar o aumento do nível dos oceanos. Então, ficaria isso. Eu colocaria o maior número de icebergs, né? Devido ao derretimento. e também o aumento, a elevação do nível dos oceanos. Beleza, galera? Tranquilo? Tranquilo. O mundo conseguiu aí? Show! Alguém ficou com dúvida? Alguém quer fazer? Alguém quer se manifestar? Partiu para a próxima! Oi? Partiu para a próxima! Vamos partir para a próxima, mas Iago está pedindo... O que você pediu, Iago? Desculpa, filho. Desculpa, por favor. Iago, a resposta seria, então, o que você poderia colocar? O aumento do número de icebergs... Preste atenção, Iago. Escreve aí. Aumento do número de icebergs... Aumento do número de icebergs... A elevação do nível dos oceanos... E a elevação... Do nível dos oceanos... Do nível dos oceanos... Elevação do nível dos oceanos... Ponto final. Ok, bora? Podemos? Show! Galera, estamos chegando aí... Finalmente... Finalmente... Hoje, 30 de outubro... Estamos caminhando para novembro aí... Estamos entrando no nosso último capítulo, pessoal. Então, capítulo 9... Que fala de questões ambientais... Então, capítulo 9... Questões ambientais... Tá bom, pessoal? Então, vamos lá... Vamos lá... Que esse capítulo... É muito... Eu até já tinha falado... Quando a gente iniciou o quarto trimestre... Que esse capítulo seria muito importante... Porque... A questão do meio ambiente... E olha que a gente já... Quando está trabalhando agora com a questão do ar... A gente já estava falando de meio ambiente... Então, a questão ambiental... A relação do homem com o meio ambiente... Ela sempre foi muito importante... Mas nunca... Ela esteve tão assim... Tão... Tão em evidência... Nunca se falou tanto meio ambiente... E no caso do Brasil, então... Nem se fala, cara... Então, essa questão... Do meio ambiente... Aí eu já estou me dirigindo lá... Para a página 380... Onde está assim... As questões ambientais ao longo do tempo... Essa questão... Oi, Carlos... Fala, meu filho... Você já fez a página 377? 377... Isso aqui, ô Carlos... Eu vou deixar como uma atividade de revisão... Quando nós estivermos revisando esse assunto... E provavelmente a gente vai acabar... Esse capítulo 9... Antes da... Antes das provas... Então, tem algumas atividades... Não é só essa aqui não... Tem algumas outras... Que nós não fizemos... E a gente vai corrigindo aí... E aproveita para revisar e tirar dúvidas... Tá bom, Carlos? Beleza... Beleza... Show... Então, vamos lá... Mas foi bom você ter perguntado... Então, deixa aí... Você pode até marcar... Porque eu vou marcar também... Para não esquecer... Eu vou até botar aqui... Como atividade de revisão... E aí vocês podem fazer o mesmo aí... Porque quando nós acabarmos... O nosso assunto... O nosso assunto... Os exercícios... Enfim... A gente usa esses aqui... E outros também... Para estar revisando... Para estar revendo... Tudo... Que nós estudamos até agora... Tá bom, pessoal? Então, vamos lá... Então, como eu estava dizendo... Essa questão do meio ambiente... Não é algo... Não é algo novo... Já há muito tempo... O homem se preocupa... Com a questão do meio ambiente... Claro... Essa consciência... De que as nossas atitudes... Dos nossos atos... Que nós fazemos... No dia a dia... Impactam... Causam impacto... Ao meio ambiente... Sem dúvida nenhuma... Isso aí é algo que... Ganhou mais força... Ganhou mais... Uma visibilidade... Uma importância maior... No último século... Porque, sem dúvida nenhuma... Nos séculos anteriores... Havia grupos que observavam... Porque o grande lance... É o seguinte... A tecnologia... Ela foi... Ela foi... E ela é... Muito importante... No processo... De relação com o meio ambiente... De entendimento... Com o meio ambiente... A tecnologia ajuda... Hoje muito... O homem é uma aliada... Na questão da... Da preservação do meio ambiente... Do que vem acontecendo... As atitudes... Os atos... Que o homem comete... Os seus impactos... Só que... O homem... Ele perdeu um pouco... De algo que ele tinha... No passado... E que... Era muito importante... No ponto de vista de entender... O meio ambiente... O que estava ocorrendo à sua volta... Que é observar... O meio ambiente... Ver mesmo... Observar... Ver o que está acontecendo... Sentir... Sentir... Vivendo naquele local... As mudanças... Então... No passado... A observação do homem... Com relação ao comportamento... De tudo o que acontece no meio ambiente... Era fundamental... Era o que o homem tinha... A sua disposição... Todo o conhecimento... Que ele produzia... Com relação ao meio ambiente... Estava relacionado ao que ele via... Ah... Poxa... Hoje... A temperatura está desse jeito... Mas há 10 anos atrás... Ela era de outro jeito... O que será que está acontecendo? Pô... Aqui chovia mais... Agora chove menos... Então... Isso tudo... Era observado... Visto... E era... Era anotado... Era detalhado... Tudo... É... Registrado... Não que isso não seja feito hoje... Não, tá? Isso ainda é feito hoje... Mas, sem dúvida nenhuma... A tecnologia... Ela ajuda... Ela tem... É uma nova aliada... E... Infelizmente... É... É... Outra coisa também... Que chama a atenção... É que com todo o conhecimento... Com toda a tecnologia... Que o homem tem à sua disposição... Com toda a informação... Se a gente for parar para pensar... Assim... Pô... Hoje... Com a quantidade de informação... Que o homem tem... Sobre essa questão do meio ambiente... De como o que nós fazemos... Está... É... Impactando de forma negativa... No meio ambiente... É... Já era para ter sido feito muita coisa... Que não é feito... Se a gente for parar para pensar... Essa questão... Das queimadas aqui no Brasil... Que é algo que... Ficou... Assim... Está sendo falado... E não acabou ainda, né? Agora que vai começar a diminuir... Por quê? Porque... Para a sorte... Dessas áreas que foram muito afetadas... Com a questão das queimadas... Nós estamos entrando no período de chuvas... Tá... Então... Centro-Oeste mesmo... Uma região que foi muito afetada aí... Por queimadas... Vamos entrar agora no período chuvoso... Então... Esse período chuvoso... Ele acaba sendo um aliado... Contra... Essas queimadas... Só que assim... A gente sabe que queimada... É algo natural... Acontece... A falta de chuva... E a vegetação seca... Ela acaba... Favorecendo a ocorrência de queimadas... Mas... Ao mesmo tempo que ocorrem as queimadas... De ordem natural... A gente tem a certeza... Que muitas dessas queimadas... Não ocorreram de forma natural... Ocorreram de... De forma criminosa... Que foi o homem que fez... E assim... Sabendo dos males... E das consequências... Mas muitas vezes... É aquele negócio... É a questão econômica... Que fala acima... Do restante das coisas... Então... O cara às vezes quer ter uma área... Para plantar... Ou para criar gado... E ele... Taca fogo... Porque é muito mais fácil... Você fazer isso... E ter a área disponível para o plantio... Ou para a criação de gado... Do que você tentar fazer... Fazer um trabalho... Em conjunto... Com aquelas áreas... Hoje em dia... Existem muitos produtores... Muitos criadores... Que estão... Exercendo... As suas atividades... Mas ao mesmo tempo... Tendo cuidado... Com o meio ambiente... Essa questão do relacionamento... Com o ambiente... Em que se vive... Que hoje... Como eu falei... Não poderia ser muito mais gente... Mas há... Uma consciência maior... De que... O solo... A água... Eles têm um período... Que podem chegar ao esgotamento... Então você tem lá... Você tacou fogo numa área... E você tirou a vegetação nativa... E aí você vai... Começa a plantar... Ali milho... E só... Seja lá o que for... E vai desgastando aquele solo... Vai desgastando aquele solo... Até que vai chegar um momento... Em que aquele solo... Ele vai... Diante de tanta exploração... É se tornar um solo... Extremamente pobre... Vai se perder... E não vai servir mais para nada... E você vai ter... A formação de áreas de deserto... Como já acontece... Em várias áreas do mundo... E aqui no Brasil também... Você já deve ter estudado isso... É muito comum se estudar isso... No sétimo ano... O processo de desertificação... Causado por práticas agrícolas... Aqui no Brasil... Nós temos áreas na região sul... Que vem sofrendo muito com isso... A questão da criação de gado... Em áreas onde você tinha... A vegetação de campo... Uma vegetação muito sensível... Não houve o cuidado... Necessário... Para a criação... Para ter... Aquele tipo de atividade... O que você tem hoje... É uma área onde você não consegue mais... Plantar o pasto... Para o gado se alimentar... E você olha... Que são aquelas áreas... Sem nenhum tipo de vegetação... A perder de vista... Então isso aí... É algo que... Infelizmente... Ainda acontece... Mas não deveria... Devido à quantidade de informações... Que o homem tem à sua disposição... Tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma colocação... Fazer alguma observação... Fiquem à vontade... Alguém se habilita? Professor... A pandemia... É um exemplo disso... O homem foi lá... Mexeu com... Com animais... E causou isso... Mais ou menos isso... É... E com certeza... Carlos... Isso aí foi bom... Foi bom você ter mencionado isso... Porque ontem eu estava vendo uma reportagem... Que me deixou... Com os meus cabelos curtinhos aqui... Em pé, cara... Que assim... E não é a primeira vez que eu escuto isso... Especialistas no assunto aí... Eu sei que nessas horas aparece um monte de mensageiras do apocalipse... Dizendo que o mundo vai acabar... A gente não pode acreditar em tudo que a gente ouve... Que a gente lê... Mas tem muita coisa que tem fundamento... E alguns especialistas dizem que, infelizmente... Se as coisas continuarem como estão... Essa não vai ser a... Já não é a primeira... Porque o mundo já teve... Não vai ser a última pandemia, né? Já teve... Justamente... O mundo já teve outras pandemias... Essa é... É a que a gente está convivendo... Tá? Mas nós vamos ter outras... E isso... Isso também... Se quiser esse estudo... Pois é... E assim... E tem fundamento... Porque foi o que você falou... A interferência humana... A manipulação de animais... A retirada desses animais no seu ambiente natural... Colocá-los todos juntos... Aglomerados... Misturados... As pessoas tendo contato... Ou seja... A interferência do homem na natureza... Acabou gerando isso sem dúvida... E isso continua... Porque se a gente for parar para pensar... Uma situação como essa... Deveria ter gerado um impacto... No comportamento das pessoas... Em relação a essa situação... Mas infelizmente... Isso não aconteceu... Então a chance... Da gente ter o surgimento... De outros vírus... Como esse aí... É tão... Tão letais... É tão potente... A chance é muito grande... E é aquele negócio... É preocupante... É preocupante... Porque... Hoje... Qual a diferença... Das pandemias... Que já aconteceu no passado... Quando eu falo passado... Gente... Estou falando de décadas... Até séculos atrás... Elas ficavam mais restritas... Mais isoladas... Porque as pessoas tinham dificuldade... De locomoção... O troço surgia em um determinado continente... Não é que ele não chegaria... A outro continente... Até chegaria... Mas a viagem de pessoas... De um continente... Para outro... De um país... Para outro... Ela tinha... Ela encontrava dificuldades... Hoje em dia não... Hoje em dia... As pessoas circulam... O mundo inteiro... Tanto que... Eu lembro... Quando a gente estava... Bom dia... Alex... Você já vem vindo... Bem vindo, meu filho... Bom dia... A gente quando estava tendo... A aula presencial... As aulas presenciais... Quando esse troço... Em fevereiro... Aqueles meses... Poucos meses... Que nós tivemos de contato... Poucos dias... Que nós tivemos de contato... A gente conversando sobre isso... Eu falava em sala de aula... Gente... É impossível esse troço... Não se espalhar pelo mundo... Porque hoje... O mundo inteiro... Está conectado... E ainda mais... Aonde... Aonde ele surgiu na China... A Letícia não está me perguntando... Se eu acho que... Foi criado propositalmente... Letícia e o vírus... Olha só Letícia... Eu já... Confesso a você... Que alguns meses atrás... Quando isso começou... Eu até acreditava um pouco... Nessa teoria... Eu confesso a você... Eu... Professor Wex... Eu não acredito muito não... Eu acredito que infelizmente... Isso aí tenha sido algo... Que acabou acontecendo... Claro que poderia ter sido evitado... Como a gente está vendo aqui... Porque só aconteceu... Porque as autoridades locais... Não atentavam para a gravidade que era... Você ter mercados... Onde animais... Silvestres... Selvagens... Eram comercializados... A carne desses animais... Era consumido... Então assim... Era... Ah... Que é algo cultural... É... Mas... Tinha que se preocupar... Na possibilidade de isso acontecer... E todo mundo sabia... Que isso poderia acontecer... Porque o... 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 Coronavírus não era algo novo... Esse... Que apareceu... Do jeito que apareceu... É novo... Mas... Já sabia da existência de outros... Então... É... Não é que... É... Tenha sido criado de propósito... Eu não acredito... Hoje eu não acredito muito não... Uma notícia que tenha sido algo de propósito... Não... Mas eu acredito que houve uma negligência enorme... Por parte do... Do governo... Chinês... É... Em relação a... Ao que poderia ter sido feito... Para evitar... É... Essa situação... E é o que eu estou falando aqui... Para vocês... É... E... Assim... Ah... Mas nas cidades... Onde aconteceu... Está proibido... Tá... Mas... No país inteiro... Consumir... É... Determinados tipos de carne... Determinadas situações... É... Ainda são... É... Ainda são permitidas... A China é gigantesca enorme... No interior... Você tem... É... O... Pessoas ainda fazendo... E se alimentando... De repente... De carne de morcer... Como... É... Acontecia... Então... É algo assim que é difícil... É muito difícil... Você está... É... Controlando tudo... Ah... Porque é fácil... Não é fácil... Para você controlar um país de imensões continentais... Mas... Mas dá para você tentar diminuir... Os efeitos... Os impactos... Criando barreiras sanitárias... O pior de tudo é você tentar tomar... Eu sempre digo... E todo mundo fala... Todo mundo que entende... Por fim do assunto fala... Pior coisa é você tentar tomar as atitudes... Depois que a coisa acontece... O certo é você tentar evitar... Que... Que a coisa... Aconteça... Então... Infelizmente... Essa questão de que... Outros... É... Outros pandemias... Podem acontecer no futuro... Isso aí é algo que infelizmente... Pode acontecer sim... E é bastante preocupante... Né... Toda essa pandemia favorecer... É... Favorecer... De certa forma... Ô... Ô... Letícia... Ah... Os especialistas... Tem muita gente aí que diz... Que... Que favoreceu... Porque... A economia do país... Não foi muito afetada... E dos outros países... Foi afetada... A economia do mundo inteiro... Ela foi afetada... A diferença... É... Que muitos críticos fazem em relação... A economia chinesa... É que a economia chinesa... Ela... Por ser uma economia... Que já vem num processo de crescimento... Há algum tempo... Ela tem uma capacidade de recuperação... Muito maior... Que a dos outros países... Então... Não foi... Assim... Não é que a China tenha sido... Muito favorecida... O pessoal começou a falar... Porque ia vender respirador... Para todo mundo... Isso... Aquilo... Outro... Eram eles que faziam... Mas a história não é bem essa... Ela não foi totalmente favorecida... O... A diferença... Você vê... Não é só a China... Os Estados Unidos mesmo... O pessoal que bate lá de frente... Que são... Os inimigos lá... O Donald Trump falando que a culpa do... Do vírus é da China... A economia dos Estados Unidos foi afetada... Foi... Mas a capacidade de recuperação... É... A capacidade de recuperação da economia dos Estados Unidos... Ela é muito maior... Do que a nossa... Por exemplo... Porque a economia... Qualquer economia que não seja uma economia forte... Vai sentir muito mais... Vai sentir o baque... Numa situação como essa... Então... Os países... Você vê... A Europa... Os países europeus... Alemanha... França... Os países sentiram... 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 A economia de todo mundo sentiu... Mas a capacidade deles de recuperação... Por serem países com economias fortes... Sólidas... É muito maior... E no caso da China... A China é a segunda maior economia do mundo... Então... Eles sentiram... Sentiram... Mas nos dias de hoje... Em termos econômicos... A situação deles está super tranquila... Por quê? Porque é uma economia... Como você colocou aí... Uma economia que já vem crescendo... Há algum tempo... Então assim... Volto a dizer... Pode ser... Não existe... Na minha opinião... Não existe verdade absoluta... Tá... Letícia... De repente... Pode ser que no futuro aí... Se descubra... Ah... Que foi realmente um vírus... Criado em laboratório... Como se falava... E deixaram o troço sair... De propósito... Não estou dizendo para você... Que isso aí não tem fundamento total não... Mas eu acho muito difícil... Alguém... Fazer um troço desse... Até porque... As consequências para a própria China... Podiam ter sido incalculadas... Eles conseguiram controlar lá... A situação... Mas... E que fique bem claro... Conseguiram controlar entre aspas... Porque tem muita gente que diz... Que eles falam lá... Que a situação afetou o número X de pessoas... Só que o número de pessoas afetadas lá... Pode ter sido muito... Maior... A primeira economia mais forte... Isso, Thiago... Ainda é a economia dos Estados Unidos... Mas voltando ao que eu estava falando aqui... O impacto lá para a população... Deve ter sido muito maior... De repente o número de pessoas doentes... O número de pessoas que morreram... Na China... Em consequência do coronavírus... É muito maior do que o governo divulgou... Porque nós estamos falando de um país... Que politicamente... É um país muito fechado... Então... As informações que chegam para nós... Da China... Muitas vezes é uma informação... Muitas vezes não... É informação que o governo chinês... Quer que chegue... Então... A gente tem muitas pessoas... Que conhecem a realidade chinesa... Que dizem... Olha... Eu nem lembro de cabeça... Quantos foram... O número de mortos lá... Mas... Esse número de mortos aí... Não corresponde à realidade não... É ter sido duas... Três... Quatro vezes mais... E por aí vai... Tá... Então... Por isso que eu estou dizendo... Acho pouco provável... Que alguém faça um negócio desse... E... É... Solte de propósito... Com muitas ressalvas... Com muitas ressalvas... Posso até supor... Que estivesse manipulando... Essa porcaria... Num laboratório... Sem querer... Sem querer mesmo... Por um acidente... Essa porcaria tenha conseguido se espalhar... Tá... Mas... Pode ter sido um acidente... Tal... Isso aí... De repente... É uma teoria... Até que... Tem uma probabilidade... Agora... De propósito... Tá... Vamos soltar essa porcaria aí... Para ver o que vai acontecer... Aí... Eu já... Já acho... Pouco provável... Tá bom, pessoal? Alguma pergunta... Alguma colocação... Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade... Eu só ia falar que... A maioria das pestes... A maioria das pandemias... Vieram de animais... Tanto a... Tem a ver a primeira... Mas... A pior mesmo... Que foi a peste... Que foi a peste negra... Que hoje em dia eu não falo mais peste negra... Mas eu não lembro o outro nome... A... Eu acho que é a bubônica... É... Peste bubônica... Agora eu vou lembrar... Eu acho que é a peste bubônica... Peste bubônica... Foi a peste negra... Tem a segunda... Que foi a... A gripe... Ah... Não é gripe espanhola, não... É gripe do porco lá... Gripe suína... Que foi também... E também teve essa aí... Da coisa mesmo... É... É assim... Que animais... É o... A peste bubônica veio dos ratos... E... A coisa veio dos porcos mesmo... É... O que que acontece... Rian... Iago colocou... O negócio no chat aqui... Iago... Essa informação que você colocou aí... Isso aí não tem nada comprovado não... Foi o que eu falei... Tá... São teorias... Quando acontece um negócio como esse... Eles... Aparecem um monte de teorias... Tá Iago... Mas isso aí também não tem nada comprovado não... O... O fato é... É... É que... O que você estava falando aí... É... O homem... Sempre teve uma relação muito próxima... Com a questão dos animais... À medida que o homem foi... É... Se tornando... Deixando de ser nômade... Se tornou sedentário... Quando ele começou a domesticar animais... Ele se aproximou desses animais... Então a gente sabe que... Em determinados locais aí... Até hoje... Os animais... Tem pessoas que vivem com animais dentro de casa... Tá... Não é... Ah... Meu cachorro... Não é um cachorro... Não é um gato... Pô... Tem gente que tem galinhas... Eu vou pro interior aí... De alguns locais... A galinha tá... O cara tá lá... É... Vendo televisão... Tá dormindo... E a galinha tá na cabeceira da cama... Ou você tem lá o porco passando... Por dentro de casa... Ah... Isso não... Acontece... Isso acontece... E aqui no Brasil... Se bobear... Acontece também em alguns locais... E o que... A questão toda é essa... É... Não... Agora se tem uma consciência... De que os animais... Eles... É... Podem propagar uma série de doenças... Os homens podem ter contato... Com os animais... Mas ele tem que ter cuidado... Porque os homens... É... Os homens... Os homens transmitem também... Mas os animais... É... Transmitem muitas doenças... Então assim... A pessoa que tem o cachorro em casa... Tá... A pessoa que tem lá o seu cachorro... O seu poodle... Aí pega lá o poodlezinho... Mas deixa eu ver... É o... O Caetano... Pandemias são fenômenos cíclicos... Tá... Elas ocorrem... E... Em um período... E ocorrem de novo... Tá... Mas assim... É... Existe normalmente... Uma grande pandemia... Pelo menos era assim... Né... É... Havia um espaço de tempo... Entre um e outro... Muito grande... Mas como as coisas estão... Em termos ambientais... É... Mudando... E para pior... De repente... Caetano... A... Esse espaço de tempo diminua... Tá... Vamos torcer que não... Né... Mas foi o que a gente estava falando aqui... É... Justamente... Segundo os especialistas... A gente vai ter... Esse tipo de situação... Ocorrendo com mais frequência... Do que a gente queria... Isso significa que o tempo... Entre um... É... É... Uma pandemia e outra... Pode diminuir... Né... Vamos rezar... Para que eles estejam errados... Mas como eu estava falando anteriormente... As pessoas têm lá os seus animais dentro de casa... O cachorro... O gato... Aí deixa o cachorro dar aquela lambidona na boca... É... Quase que beija na boca do cachorro... Assim... É... A pessoa que faz isso... A pessoa tem... Dormir com o cachorro na cama... Não... Mas assim... Não é que... Quem faz isso... Com o seu cachorro... Com o seu gatinho... Que faça... Cada um faz aquilo que acha mais correto... Mas a pessoa tem que ter... Assim... A certeza que esse animal... Que dorme junto com a pessoa... Que dá aquela lambida na boca da pessoa... E por aí vai... É um animal que tem todas as vacinas em dia... É um animal que tem todo um controle... Que não tem contato com animais que vivem na rua... Porque... O animal dentro de casa... Ele pode estar... Se ele não tiver... Um... Um... Todo... Um... Um... Um cuidado... Um saneamento com... Com esse animal... Ele pode estar transmitido as mais variadas doenças... E é aí que está... As pessoas... Elas... No mundo inteiro... Muitas vezes... No passado não se tinha muito conhecimento... Sobre essa questão da higiene... Mas... Mas se for verdade... O outro falando que daqui a 100 anos... Ele não vai estar vivo... Quem sabe... Meu filho... A expectativa de vida está aumentando... De repente até lá você está vivo ainda... Cuidado... Você pode viver mais de 100 anos... Então assim... É... Pode... A expectativa de vida está aumentando... Hoje as pessoas têm... A informação... De que tem que ter esse cuidado... Mas não é isso que a gente vê na prática... E... Essa questão da interferência no meio ambiente... Está afetando e muito aí... Essa questão do meio... Da... Das mudanças... Da degradação ambiental... Pessoal... Olha só... Vamos fazer o seguinte... Alguém quer fazer alguma observação... Alguma colocação... Ninguém? Está todo mundo tranquilo? Vou estar morando com Jesus... É ruim... Vocês vão viver para caramba... Vocês vão ver só... Quando vocês... Chegar na idade... Aí idosa... Vocês vão estar chegando a 80... 90... Até 100... Aí tranquilo... Ainda jogando bola... Plantando bananeira... Cheio de energia... Ué... A medicina avançando como está... Entendeu? Um monte de medicamento novo aí... É... A tendência... É sério mesmo... Isso aí não é... Não é a conversa da carochinha não... Hoje se você tem aqui no Brasil... Com toda dificuldade... Uma expectativa de vida... Acima dos 70 anos... Hoje... Tá... Então assim... Pode ser... Cara... Que daqui a alguns anos... Essa expectativa de vida... Esteja acima dos 80... Chega nos anos 90... Com tranquilidade... Eu vou dizer assim 100... Mas por 90 anos... Cara... Você vê países aí... Alguns países na Ásia... Por exemplo... Já tem tempo... Já... Oi Caetano... Fala... Eu falei uma vez em um filme... Que tipo... Os caras pensam assim... É que vai ter uma máquina... Vão criar uma máquina... Que tipo... Quando... Eles vão botar a pessoa dentro dessa máquina... Vai voltar... Tipo que voltar à vida... Eu acho isso meio impossível... Mas... Vai que vai, né? Essa máquina vai fazer o quê? Não entendi direito... Ah... A teoria da conspiração... As pessoas... As pessoas... Não... Na verdade... Nem volta à vida... Sofreu algum tipo de acidente... Aí bota a pessoa dentro daquela máquina... Ela volta renovada... Volta melhor do que ela ainda estava antes... Pô cara... Sério... Isso aí é... Isso aí é fantástico, né? É... Mas aí tu vai... Cara... Olha só... Isso aí... Eu acho... Pouco provável que aconteça... Nos próximos anos... Mas a gente tem hoje... Uma medicina muito avançada... Cara... Em várias áreas aí... E assim... É... Acredito que... Pô... Algumas deficiências... Por exemplo... Eu estava vendo estudos aí... Sobre... Formas de fazer com que pessoas... Que se tornaram... É... Paraplégicas... Ou tetraplégicas... Voltarem a andar... É... Pô... Eu tenho estudos muito avançados... Sobre técnicas... Formas... De fazer com que essas pessoas... Voltem... A ter esses movimentos... Cara... Isso aí seria fantástico... Né... Porque... É... A gente vê muito dessa situação... De pessoas que perderam... É... Movimentos... E em alguns casos... Onde... No passado... Pessoas vezes sofrem um acidente... Ela... Não vou dizer para você... Que ela fica... Volta a ser... A... A mesma pessoa... Mas nós já temos casos aí... De tratamentos... De processos de recuperação... Onde as pessoas... Não recuperam 100% de movimentos... Mas voltam... A ter... Um... Boa parte dos seus movimentos... É... E conseguem... Assim... Pelo menos ter... Um... Uma relativa qualidade de vida... Já não ficam totalmente dependentes... De uma cadeira de rodas... Ou... É... Em cima de uma cama... Claro... É... Cada caso é um caso... Existem casos extremos... Que infelizmente... A gente ainda não tem... É... É... Uma tecnologia suficiente... Para reverter isso... Mas a medicina está avançando muito... Então... É... O que a gente... Com certeza... Está... Está vendo aí... E a gente vai ver... Se Deus quiser... Vocês vão ver... Tenho certeza... Pode... Escrevam isso... Tá... Vocês vão ver... Muita coisa que hoje... Assim... A pessoa... Ah... Pô... A pessoa sofreu um acidente... Quebrou isso... Cortou... Perdeu parte disso... Não tem mais jeito... No futuro... Isso tudo vai poder ser... Revertido... Agora... É... Um caso como esse aí... Assim... Está mais assim... Para filme futurista... Mas... É o futuro... Então... No futuro... Um pouco mais distante aí... O Caetano... Aquilo que a gente acha que... É... Ah... Isso é impossível... Pouco provável... Pode acontecer... Tá... Então... É... O que a gente está vendo... O homem... Ele está avançando muito... Em várias áreas tecnológicas... Ele está tendo muita informação... Ele podia... Ele poderia... Estar utilizando muito dessa informação... Que ele tem hoje... Para ter mais consciência... Com o meio ambiente... Para estar se preocupando mais... Para melhorar... O seu relacionamento com o meio ambiente... A gente vê tanto... É isso que chama a atenção... Ao mesmo tempo que a gente vê o homem evoluindo tanto... Em alguns setores... Tendo acesso a muita informação... Se capacitando... Se modernizando... A gente infelizmente não vê esse reflexo... Na forma do homem se relacionar com o meio ambiente... É aquela questão da economia... De colocar... São os países... Eles colocam muito a questão... Do crescimento econômico... A questão do... Do dinheiro acima... Do... Da questão do meio ambiente... Não que isso não seja importante não... Jamais... Eu vou dizer para vocês aqui... Ah... Que o país tem que esquecer o crescimento econômico... Não se preocupar com o meio ambiente... Não... Ele consegue fazer... Muitos países estão conseguindo ter resultados... Com esse equilíbrio... E a palavra certa é essa... É o equilíbrio... Você tem que tentar buscar esse equilíbrio... Entre o desenvolvimento... O crescimento econômico... E a preservação do meio ambiente... É o chamado desenvolvimento sustentável... Que é o que todo mundo deseja hoje... As autoridades deveriam estar fazendo... E que os especialistas... Tentam defender... Ou seja... Desenvolver... Mas ao mesmo tempo... Sustentar... A natureza... Porque aquele negócio... É uma questão muito óbvia... A exploração econômica... Ela vai atingir a natureza... Se você não tiver um cuidado com ela... Daqui a pouco você não vai estar tendo mais ela... Para explorar... Porque essa é a realidade... Da onde que o homem... Retira os recursos... Tão importantes... Para as suas atividades econômicas... Para a sua agricultura... Para a sua atividade industrial... Não é do meio ambiente... Então imagina... Se o cara começar a praticar uma agricultura... Sem nenhum tipo de controle... Usando o solo de qualquer jeito... Tacando agrotóxico lá em tudo... O que vai acontecer? Ele vai acabar esgotando o solo... Ele vai acabar com os recursos hídricos... E ele não vai conseguir mais praticar a agricultura... A mesma coisa vai acontecer... Se ele começar a explorar minério de ferro... Sem nenhum tipo de controle... Petróleo... Todos os recursos naturais... Alguns... A gente já sabe... Eles não são renováveis... Eles vão acabar... Então... A questão do cuidado... Com o meio ambiente... É fundamental... Para que as atividades futuras... Elas consigam se manter... Porque se as coisas continuarem como estão... Essa exploração do meio ambiente... De forma cada vez mais severa e agressiva... Os recursos vão se esgotar... Então automaticamente as economias serão afetadas... Então é uma questão até de sobrevivência... De manutenção... Daquilo que é feito... Nos dias de hoje... Se não houver esse controle... Futuramente a gente vai ter essa dificuldade aí... Na execução de determinadas tarefas... De determinadas atividades... E alguns países já são afetados... Eu estou até trabalhando com as turmas de oitavo ano... Continente africano... A África é um continente que foi muito explorado... Com relação aos recursos naturais... Mas ainda tem muitos recursos naturais... Que continuam a ser explorados... Mas em muitas áreas... Esses recursos naturais já se esgotaram... E as pessoas passam para aquelas maiores dificuldades possíveis... Até porque lá tem a questão do clima também... Que não favorece a prática agrícola... Tem tudo isso... Então... É uma questão... É... Muito complicada... Muito complexa... Mas... Voltando à questão principal... Informação... Sobre o que pode ser feito... Para melhorar o que está errado... Hoje existe... Hoje as pessoas têm... As autoridades sabem... O que elas têm que fazer... Só não fazem em muitos casos... Porque falta força de vontade... Porque não querem... Beleza? Alguma... Alguém mais quer fazer alguma colocação... Alguém quer falar mais alguma coisa... Fiquem à vontade, tá? Ninguém? Todo mundo demudeceu? Tranquilo... Tá bom... Tá de boa? Pessoal, olha só... Vamos fazer o seguinte... Já que ninguém mais quer se posicionar... Ninguém quer se colocar... São 10 e 12... Eu nunca... A gente entrou... No... No capítulo novo, tá? A gente está aqui... Eu não passei por página nenhuma... Porque... Como você vê... É um assunto... Que independente de... De a gente estar seguindo aqui... O roteiro do livro... É um assunto que... Vão surgindo muitas informações... A questão ambiental é uma questão muito ampla... Tá? É uma questão que... E eu quero muito... Nesse capítulo... Que vocês leiam sobre o assunto... Que vocês tragam coisas... Informações que vocês tenham visto aí... Vou pedir muito que vocês façam isso... Porque... Isso aqui vai ser muito bom... Para a gente estar trocando... E até... Tendo acesso a informações... Tem muita coisa que vocês... Às vezes ficam sabendo... Tem acesso aí... Que eu mesmo acabo não vendo... Então... Eu quero muito que vocês tragam... Essa... As suas... Questões aí... Coisas que vocês ouviram... Por mais assim... Ah... Eu ouvi isso, professor... Eu não acho que faz sentido... Mas por mais que você de repente... Acha que não faça sentido... Eu quero que vocês tragam... Para a gente estar trocando aqui... Para a gente estar fazendo... As nossas aulas aí... Se tornarem... É... Um pouco mais... Mais dinâmicas, né? Então... Eu vou fazer o seguinte com vocês... Já são 10h13... Daqui a pouco essa aula termina... E vocês têm a aula da pânia... Eu não vou ficar... Me adiantando muito aqui não... Eu só queria que vocês... É... Isso que vocês façam... Aí na... Em casa, né? Ah... Diante de tudo que a gente falou aqui... Vocês conseguem fazer isso aí... Tranquilamente... Só a página 386... Tá? Eu queria que vocês fizessem a página 386... Aí na semana que vem... Eu corrijo... Essa página 386... Mas aí... É... A gente fala de algumas coisas das páginas anteriores aqui... Que a gente não leu... Mas isso aqui... Tem muito a ver com o que a gente acabou... De... De estar falando aqui... Tá? Então... Fica para casa aí... A página 386... Tá? E semana que vem... A gente... Continua... Falando aí... Sobre essa questão ambiental... Que é um assunto muito rico aí... Tá bom, galera? Então, ó... Hoje eu posso falar para vocês... Que vocês tenham um bom final de semana... Tá? Que vocês tenham já uma... Pô... Mais um sábado ia ser osso... Não... Mas vai ter outro... Eu acho que nesse eu não vou estar não... Mas vai ter outro... É... Infelizmente... Vai ter... Eu acho que novembro tem... Não lembro não... Mas vamos lá... Se não tiver tua aula... Se não tiver tua aula no outro sábado... Eu não vou participar... Não... Vai participar sim... Com força e com vontade... Não fala não, cara... Porque se não... Você é presença... Não pode faltar... Então vamos colocar no sábado, cara... Pô... Não faz isso não... Se você fala o próximo mês... Vamos colocar no sábado... Vocês têm que participar... Olha só... Não, Sérgio... O próximo que tiver... Todo mundo participa... Que é importante... Carlos, você perguntou alguma coisa? Não, não... Não, não... Eu levo o Iago e Carlos pra mim... Junto lá pra Dubai... A gente vai lá... Tá... No sábado... Especificamente... Só vim... Só vim... Ô... O... O... Real... Você tá falando aí em aramaico... Que eu não tô entendendo nada... O que é que você falou, filho? Desculpa... Aramaico... Desculpa... Eu tô treinando aqui... Meio árabe... Mas eu falei que... No dia que tiver aula... No sábado... Eu vou ir pra Dubai... Meio jacinho... De bom... O telefone do presidente tá tocando aí... É... Pois é... O presidente... Você é capaz de falar... É... Não, foi o meu... Foi o meu aqui que tocou... Foi o meu assessor... A minha assessoria aqui... Que tava me procurando... Foi o meu... É... Galera... Desculpa aí que tocou aqui... É... Então vamos fazer... Vamos fazer... Acontece... As coisas acontecem... Eu tiro do gancho... Mas eu esqueci de tirar agora... É... É o cobrador... Esquenta não... Vamos fazer o seguinte... É... Fica então... Essa página pra casa... Tá... E semana que vem... A gente corrige e continue... Tá bom, pessoal? Então agora sim... Bom final de semana pra todos aí... Tá... E até a próxima sexta-feira, galera... Até, até... Valeu... Vamos lá o som... Valeu... Valeu... Um abraço pra todos aí... Bom feriado... Tamo junto... E é... Feriadão...